Serenata Lacrimosa 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 E agora eu faço aqui um camante, já que se expôs a chair, ela é assim Oh, eu vou amar, como você vai? Já te quero ter viver na morte, é o pai de Jesus está Oh, eu vou amar, como você vai? Já te quero ter viver na morte, é o pai de Jesus está Amém. 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 Amém.